A Mulher Sorridente de repente ela me liga e diz que não vem Que vai sair com mais amigas, por mim tudo bem Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Alhão de noivado em cima da mesa A doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas Me deu pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas Me deu pro meu cachorrinho A comida que era dela Fiquei de cara quente Que tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente Não tenho do que me vergonhar Quando bater saudade E cair na ficha que não tem perdão Vai me ligar chorando Pra dizer que eu não quero só Eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas E deu pro meu cachorrinho E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela Sorridente Sorridente de repente Ela me liga Diz que não vem Que vai sair com as amigas Pra mim tudo bem Dois copos Dois pratos E duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira A mão de noivado Em cima da mesa A louca Que vai sair com as amigas E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela A comida que era dela E eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela E deu pro meu cachorrinho Eu fiquei de cara quente Porque tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente E não tenho do que me vergonhar Quando bater saudade E cair a bicha que não tem pensão Não tem Vai me ligar chorando Dizer que eu não tenho coração E deu Eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho No jantar a luz de velas E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela A comida que era dela Antes fala cara Na boa Foi muito mais legal jantar com meu cachorro Que empeu ela não deu certo Que empeu ela não deu certo Chega lá galera Chega E eu fiquei sozinho O que? No jantar a luz de velas E deu pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho Preves que eu venho e venho pro meu cachorrinho A comida eu quero adeus Chei, chei Obrigado